Eu vou ter muitas, muitas saudades desse prédio, porque é muito bom, era muito bom viver aqui. Olha como esse, esse, esse chinelo combina com mim, com o meu vestido no desenho. Olha só. Esse que eu ganhei, eu agora tô indo pra morada, pra relaxar, pra tirar estresse, porque falei com esse senhor, ele é tão, não sei. Eu fiquei machucada depois de falar com ele, ele não é pessoa boa. Eu sou como criança, naiva, simples, assim eu sou. Isso me dói muito. Elevador, eles têm que lavar. Pagamos tanto, tanta renda e aqui eles não lavam. Não lavam. E aqui, eu que tava fechando os olhos desses detalhes, dessas detalhes, dessas pequenas coisas, mas agora não. Não, agora eu vejo tudo. Olha, meu penteado, eu sou bonita. Hoje eu sou, eu estou e eu sou bonita. Desse vestido. Uma boneca. E vamos pra morada. Uma das últimas vezes. Minhas. Esse negócio também não funciona. Tava aguentando isso. E aqui mesmo assim, por causa desse lado vandalizado, eles façam esse prédio. Esse preço. Se alguém vai arrumar, eles vão fazer preço de dois mil dólares aqui nesse prédio. O senhor Mankara tem, tem uma barcaça aqui. Olha essa barcaça. Não custava barato. Porque é perto de tudo. E não tem muita gente entrar com esse preço. Todo mundo procurando apartamento barato. Eles já pintaram? Vão deixar assim ou não? Eu ainda não sei. Eu ainda. Eu ainda não sei mesmo. Não sei. Vamos. Vamos ver. Ai, que calor. Temperatura super, super agradável. Dia super prazeroso. Devo sair daqui, eu sei. Mas não quero. Vou gravar aquelas flores pra vocês. Olha só. Que rotunda. Maravilhosa. Cheia de flores. Brancas. Cor de rosa. Essas mais grandes, mais pequenininhos. Criaturas lindas. Bom dia, Flor. Nossa, Jorzão. Nossa, Jorzão. Achando-lhe que vim. É assim. Vou ficar com saudades. Saudades. Que faça. Que ja, gente. E aí, a jorzão.